Bom, e conforme anunciado, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios agora o prefeito reeleito de Três Lagoas, o Ângelo Guerreiro. Foi reeleito com mais de 33 mil votos, aumentando a votação da primeira eleição para a segunda eleição. Prefeito, a gente quer agradecer por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. E a gente já começa parabenizando, né, pela reeleição. O senhor já esperava, esperava voltar à prefeitura, governar mais quatro anos o nosso município. Bom dia. Bom dia, Ana. Bom dia, Totó. Bom dia a toda a equipe da RCN. E em seu nome, cumprimentar toda a família Três Lagoense. Um bom dia a todos. Realmente, Ana e a todos, temos um resultado positivo. Sempre tenho dito que isso, nada mais, nada menos, é o resultado do trabalho, não somente da pessoa do Ângelo Guerreiro, mas de toda a nossa equipe, com grande seriedade, com muita responsabilidade. Quando assumimos a administração em dois mil e dezessete, tivemos uma missão árdua, né? Então, as pessoas, muitos até o então, não compreendem, mas demoramos aí em torno de dezoito meses para colocarmos a casa em ordem. Naquela época e quando entra um governo, de uma eleição de um pleito para outro, ele já entra com o orçamento do gestor anterior. E naquela época nós, até o então, nós não tínhamos projetos desenvolvidos pela gestão anterior, né? Agora é totalmente diferente. Nós trabalhamos ativamente com diversos projetos e só tenho a agradecer a família Três Lagoense por assim, por assim, confiar mais uma vez no Ângelo Guerreiro, né? Dar mais essa oportunidade. Então, isso é um sinal de credibilidade de muitos Três Lagoenses que realmente acreditam no nosso trabalho. E realmente, na eleição de dois mil e dezesseis, obtive trinta mil e trinta e três votos. Agora, dando um salto para trinta e três mil e trezentos e trinta e um votos, independente aí dos números que deixaram, muitas pessoas deixaram de ir à urna, né? Vinte e seis mil pessoas. Vinte e seis mil pessoas, né? Muitos votos nulos, brancos também. Então, podemos considerar aí um resultado muito positivo. Fiz uma campanha aí, prestando conta e, ao mesmo tempo, apresentando os projetos importantes para Três Lagoas, porque, acima de tudo, nós temos que termos responsabilidade no que nós apresentamos e a nossa equipe tem essa responsabilidade. E, com isso, nós aqui, mais uma vez... O senhor esperava ser reeleito, prefeito? O senhor acreditava? Falava assim, dentre os candidatos que tinham lá, o senhor tinha certeza que o senhor votaria para a prefeitura ou não? Olha, Ana, Cristina e a todos, a gente nunca podemos subestimar os adversários, né? E, claro que eu sou muito do chão, da rua, de obras, de estar acompanhando. E eu acreditava. Por conta do quê? Por conta dos apoios, o que as pessoas falavam para mim no dia a dia. Então, a gente já temos uma avaliação através do... Ouvindo as pessoas, né? Então, eu não fiz campanha no chão, eu não fiz nem visita, por conta... Muitas cobranças haviam, mas eu estava na carga horária de trabalho, em exercício, das sete às dezessete, e eu não poderia me dar o luxo de ser irresponsável, de deixar as minhas obrigações para poder fazer a campanha. Então, apresentamos os nossos projetos pelas emissoras, pelo meio de comunicação, pela TV RCN, e deixei a escolha da família Três Lagoense, com muita tranquilidade eu estava, e deixando a cargo de cada um, né? Se realmente o guerreiro continuaria ou não, né? Mas foi muito positivo, eu agradeço a família Três Lagoense. Estou aqui para administrar Três Lagoas, para trabalhar por Três Lagoas, não apenas pelos 33.331 votos, mas sim a toda a população, aos nossos 123.000 habitantes. É uma escolha, nós temos que respeitarmos a decisão do eleitor, né? Isso é natural e eu sempre respeitei. É igual um time de futebol, né, Ana? Eu sempre tenho comentado isso. Não teria graça e não teríamos estádio se somente existisse apenas um time de futebol. Prefeito, o senhor foi bastante atacado, inclusive durante a campanha, pela oposição. Esse resultado, ele traz uma certa satisfação para o senhor, no sentido daquilo que a oposição, os adversários colocavam contra o senhor? Olha, na verdade, eu aprendi na minha vida, na vida pública, acima de tudo, nós temos que respeitarmos o nosso eleitor. E a partir do momento que nós atacamos, seja quem quer que seja o adversário, nós estaríamos desrespeitando os nossos eleitorados. Porque eu tenho milhares de pessoas que são seguidores do guerreiro, né? E tem, não é diferente, milhares de pessoas ou centenas de pessoas que são seguidores do adversário. E a partir do momento de cada reação minha, eu estaria indo diretamente, não somente ao adversário, ao opositor. Eu estaria também atacando esses seguidores do meu opositor. Então, eu aprendi na vida pública que, se política, a política nós fazemos com propostas. E graças a meu bom Deus, meus pais, que sempre me deram o ensinamento, e essa índole eu tenho, olha, por conta, não é para qualquer um. É para sofrer os ataques que eu sofri, não somente nessa campanha, como ao longo desses 47 meses de governo. Enquanto estavam me atacando, eu estava trabalhando, eu estava correspondendo mediante ao meu trabalho, olhando pela população. Então, eu acho que já é uma demonstração para muitos futuros concorrentes, né? Que a política, Ana e a todos os ouvintes, ela passa. A vida nossa na cidade, ela continua. E eu quero sempre andar da mesma forma que eu tenho andado, de cabeça erguida, respeitando as pessoas, e sendo respeitado também. Naturalmente, a resposta, ela é muito clara e objetiva nas urnas. Então, está aí a aprovação de muitos que me atacaram, os seus resultados que obtiveram nas urnas, com todo respeito. Você me conhece, muitos me conhecem, não é de hoje, eu fui vereador por dois mandatos, e sempre ali, ativamente, e eu cobrava melhorias, tanto na parte de infraestrutura, como em outros segmentos, deputado estadual, e assim a gente fomos amadurecendo, e conhecendo de perto as devidas realidades. Sabemos que nós temos feito bastante, sabemos, mas tem muito por se fazer em Três Lagoas, eu sempre tenho comentado e dito que eu não sou o salvador da pátria, Três Lagoas tem 105 anos, com diversos problemas, Três Lagoas, ela cresce aceleradamente, e com isso nós estamos aqui pronto para o enfrentamento do trabalho, para responder, para devolver à população Três Lagoense essa credibilidade que mais uma vez, assim, nos depositaram. O que o senhor fez no primeiro mandato que não vai fazer no segundo mandato, prefeito? Olha, na verdade, todos nós temos alguns deslizes, algumas falhas, naturalmente, mas o que eu não fiz no primeiro mandato, é claro que eu gostaria de ter correspondido ainda muito mais, mas nós temos uma árdua missão, que todos sabem que um dos palcos, dos adversários que, assim, colocaram, que é a parte da drenagem, que não é segredo para ninguém, Três Lagoas, pelo que eu conheço, desde a minha primeira mandato de vereador, era alagamento, e nós, independentemente, que ainda não sancionamos esse problema, mas nós trabalhamos ativamente com um projeto que é notório, todos têm conhecimento, que um já foi correspondido, aprovado, e já assinado o contrato, que é a parte que vai ser atendida, Vila Verde, Vila Aro, São Carlos, Violeta 1, Violeta 2, Chácara Imperial, Vila Maria, Guanabara, São Carlos, Jardim Popular, Vila São João, esse até, inclusive, são duas bacias que já estão, já foram publicadas, já vai, já está na licitação, e o outro que é do Banco CAF, que é para atender toda essa região, da Jari Mercante, Vila Nova, Oiti, Acácia, Santa Júlia, mais afetado ali, que é o JK, que toda essa bacia aqui, que desce da água, da Filinto Milha, que acaba atendendo diretamente, os moradores do bairro JK, e por sinal, digamos, diga-se de passagem, 90% do JK pavimentado, mas não tem a drenagem, então as pessoas, muitas das vezes, elas se comentam, da pavimentação, esquece, é do algo principal, que é a parte da drenagem. A gente pode dizer, que a drenagem, será o seu maior desafio, agora por esse segundo mandato, perfeito? na verdade, todo, todas as pastas, são os maiores desafios, é, a princípio, a obra de infraestrutura, ela é muito importante, mas nós não podemos, simplesmente focarmos, na obra de infraestrutura, que a obra mais importante, é cuidar dos seres humanos, a parte de investimento, de melhoria na saúde, na educação, na assistência social, nós temos investido ativamente, nós temos uma preocupação, Anas, e a todos os ouvintes, no ano 2021, por conta da recessão, da economia, do Covid-19, no decorrer desse ano, é o impacto maior, vai ser no ano 2021, então, todos os gestores, do país, ele tem que ter, muita eficiência, e muita cautela, porque senão, ele fica, ele vai ficar, no vermelho, na folha de pagamento, dos servidores públicos, esperamos que isso, não ocorra, mas, todos, já sentiram, o reflexo, da pandemia, porque, a indústria, o comércio local, todo giro comercial, ele é o oxigênio, do poder público, de que forma, que é esse oxigênio, o poder público, ele é o pulmão, porque, as receitas, dos impostos, e isso, é o que faz, esse pulmão, funcionar, então, nós já sentimos, esse impacto, no longo, desses meses, esperamos, que isso, não ocorra, porque, a nossa preocupação, maior, é no tocante, assistência social, até o então, o governo federal, ainda está, proporcionando, aí, o auxílio, emergencial, nós temos, uma preocupação, no ano seguinte, que o auxílio, por mais pouco, que ele seja, ele ainda, está ajudando, as pessoas, e ainda, fomentando, a economia, no país, então, nós temos, diversas, preocupações, mas, não resta dúvida, a drenagem, é um dos pilares, você acha que agora, nesse segundo mandato, essas obras de drenagem, realmente, sai, prefeito, esses problemas, os grandes alagamentos, serão resolvidos? Até por sinal, volto a repetir, nesses, duas bacias, que eu citei, já está, em processo, licitatório, agora, nós só faltamos, assinar o contrato, do CAF, que é os 50 milhões, de dólar, né, que nós estamos, esperançosos, já passamos, por diversas, aprovação, em todas as fases, todos os técnicos, desse banco, esteve em Três Lagoas, por diversas vezes, olhando as devidas necessidades, que realmente, foram comprovadas, a necessidade do município, e, com certeza, em breve, nós queremos estar dando, essa notícia, a todos os Três Lagoenses, da assinatura, desse grandioso contrato, e eu acredito, eu, que é obra aí, para quatro a cinco anos, pelo volume dela, e isso não é despesa, é qualidade de vida, é investimento, ao município, de Três Lagoas, você acha que a população, pode esperar muitas obras ainda, agora, para o seu segundo mandato, aumentar o número de pavimentação? Sim, você tocou, no assunto importante, no decorrer desse ano, eu fiz um levantamento, isso é muito positivo, nós estarmos apresentando, e prestando conta, a toda a família, a Três Lagoense, por mais que nós esforçamos, nós chegamos, a 422 quilômetros, de vias pavimentadas, Três Lagoas, tem, com 105 anos, correto? Ainda resta, 218 quilômetros, de vias a serem pavimentadas, nós temos, dentro do nosso plano de governo, para vocês, ter uma ideia, a todos os ouvintes, 75 quilômetros, já desenhado, e com projetos, já elaborado, é para ser executado, no decorrer dos 48 meses, e, fora esses 75, eu estou trabalhando, paralelo, que eu estarei apresentando, perante aos nossos representantes, senadores, governo do estado, deputados federais, mais 50 quilômetros, se nós conseguirmos, alcançarmos, esses recursos, desses 50 quilômetros, nós vamos dar um salto, para 125 quilômetros, então, automaticamente, ainda vai restar, 90 e poucos quilômetros, para outros gestores, futuro, mas, é um grande avanço, dentro do nosso planejamento, para vocês, ter uma ideia, dentro dos levantamentos, nós temos apenas, 36 quilômetros, de drenagem, feita no município, de Três Lagoas, que, Três Lagoas, hoje, com 105 anos, dentro do nosso plano de governo, nós já temos, é, projetos elaborados, tudo preparado, para mais 75 quilômetros, então, para você ter uma ideia, então, se nós temos, 36 quilômetros, é, de rede, de drenagem, com 105 anos, nós temos preparado, 75 quilômetros, talvez, por ser uma obra impactante, uma obra, é, problemática, que eu posso dizer, é, nós não temos como, iniciarmos uma obra, desse porte, dezembro, janeiro, fevereiro, e março, é, por conta, da época da chuva, entendeu? Então, nós temos que acelerar, nós temos poucos meses, é, no decorrer do ano, para trabalhar, com um projeto, dessa magnitude, diga-se, de passagem, em torno de oito meses, anualmente, então, corresponde, ao total, se é oito meses, no decorrer de quarenta e oito meses, nós vamos trabalhar, na obra de drenagem, vinte e quatro meses, né? É, em torno aí, vinte e quatro a trinta e dois meses, com o tempo, é, que dá condições, das empresas, das empreiteiras, realmente, exercer as suas funções, eu não sei se muitos, tem conhecimento, de uma obra, que nós iniciamos, está em pleno vapor, no Jardim Morumbi, próximo ao Detran, é uma obra impactante, é, com grande drenagem, ali, a fonte zera, do município, já dei ordem de serviço, já assinei o contrato, do novo aeroporto, inclusive, novo aeroporto, da Baldomero Leituga, até a, a rodovia, 158, ela vai ser, 100% pavimentado, e drenagem, fonte zero, do município, Jardim Dourados, com drenagem, está em pleno vapor, a obra, 100% também, então, independente, desses financiamentos, as obras, estão continuando, a nossa equipe, que eu, nós montamos, de pavimentação, ela fecha, agora, no mês de dezembro, é, 10, quilômetros, de pavimentação, a, a própria equipe, do município de Três Lagos, gerando uma economia, de 53%, a 48%, né, nos cofres públicos, então, nós conseguimos, quando nós iríamos fazer, é, um quarteirão, é, na, contratado, nós conseguimos fazer, dois quarteirões, claro, que tem obras, de grande porte, que, a nossa equipe, não dá conta, como, diga-se de passagem, a parte de drenagem, mas, temos, é, muitos projetos, importante, para Três Lagoas, e, isso, é, a importância maior, nós sabemos, a necessidade, da municipalidade, né, e, a sua obra emblemática, prefeito, sempre tem uma obra emblemática, que o gestor gostaria de deixar, a sua, seria resolver esse problema de drenagem? Sim, a obra mais emblemática, nossa, é a drenagem, no nosso município, não resta dúvida, é a macro drenagem, e a drenagem, essa, é uma obra que, ela, as pessoas vão ver ela, é, simplesmente, de um, de um, de um modo, é, é, de impacto, na frente das suas residências, do desconforto, na sua, frente da sua residência, por um, bons dias, um bom tempo, ali, e, depois, após isso, ninguém mais vai lembrar dela, Ana, é, é, essa é uma grande verdade, porque é uma obra enterrada, e, e ela fica, na verdade, sem um, um, um marco, para qualquer gestor que for, então, por conta disso, um gestor, prefeito, eles não têm interesse, é, até na altura, de fazer uma obra emblemática, com alto custo, da forma como essa, que ela é só vista, como um impacto, e um incômodo, é, não diferente, da rede de saneamento básico, você pode observar, é, em todos os momentos, as pessoas criticam, por estar com a rua fechada, mas está, tendo uma melhoria, no seu bairro, no seu quarteirão, para ter uma rede de saneamento básico, para vocês terem uma ideia, nós demos um salto, de sessenta, e quatro por cento, para oitenta e sete por cento, da rede de saneamento básico, isso eu posso dizer a todos, que foi através dos nossos projetos, que nós temos de obras, que eu tenho apresentado, a empresa de saneamento, que eles têm a obrigação, de fazer primeiro, é, para que, após as nossas obras, não venha cortando, e danificando, toda a obra, que nós estamos realizando, e nós temos, do nosso plano, junto com a empresa, de saneamento básico, até o final de dois mil e vinte e um, chegar em noventa e sete por cento, da rede de saneamento básico, no município de Três Lagoas, então, isso já é um fruto, do nosso trabalho, mas, isso incomoda, os moradores, mas, realmente, a obra, mais impactante, não somente, ao Ângelo Guerreiro, eu acho que, a todos os Três Lagoenses, principalmente, quem convive, nesses locais, de mais transtorno, não resta dúvida. Hoje, nós estamos entrevistando, o prefeito reeleito, de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, foi reeleito, com mais de trinta e três mil votos, e vai continuar, administrando, a terceira maior cidade, de Mato Grosso do Sul. Prefeito, para o segundo mandato, tem previsão, de mudança, no secretariado, mudança, da administração, o senhor pretende, fazer alguma alteração, se comparado, a esse primeiro mandato? Sim, Ana, e a todos, na verdade, nossos secretários, diretores, todos, corresponderam, um mais, outros menos, né, mas a importância maior, é, é a seriedade, de cada um deles, e a honestidade, então, provavelmente, vai ter mudança, e a mudança, ela se faz necessário, algum, é, relocar algum, de um para o outro, e eu tenho preocupação, como todos, tem a preocupação, é, não é por conta, é, que nós, agora, estamos indo ao segundo mandato, é um novo governo, naturalmente, e, eu já vou ter uma reunião, hoje, com todos os nossos secretários, e secretárias, porque nós temos que fazermos, a transição, naturalmente, que é um outro governo, por mais que, é, continua, é, dá continuidade, o prefeito Ângelo Guerreiro, mas, é outro governo, então, nós temos que fazermos, toda essa parte, burocrática, né, da transição, e, naturalmente, algumas peças, vão ser mexidas, sim, né, mas, eh, todos contribuíram, né, não resta dúvida, esperamos, que, eu já tenho informado, os que forem continuar, que, não caia no acomodismo, eh, então, eu, na verdade, nós temos compromisso, é, com a família Três Lagoense, é desprovido de, interligação com secretários, ou secretárias, deixar isso bem apontuado, então, eu não quis, até mesmo, que se envolvesse, eh, eh, ninguém na campanha, eh, por conta, pra não ficar, aí, com o envolvimento, eh, de obrigações, a fazer, né, então, a gente temos esse, eu tenho esse perfil, e esse cuidado, né, e, e, nós esperamos, que cada um, corresponda, na altura, ninguém estão assegurados, de, por mais que for continuar, pra, finalizar, eh, eh, os 48 meses, não é isso, então, nós esperamos, eu estou confiante, que cada um deles, continuem, prestando, eh, conta, e dando rendimento, nas suas obrigações. O senhor vai mantê-los, até o final desse ano, começa com uma mudança, no próximo mandato, ou esse ano, já pode? Não, 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 vou manter, até o final, dia 31 de dezembro, até o então, que encerre, o primeiro mandato, né, e talvez, não tenha nenhuma alteração, no início de janeiro, mas, provavelmente, pro mês de março, já teremos, algumas, alguns, relocamento, de algum pro outro, eh, pra que, realmente, dá uma, uma injeção, de ânimo, né, a mãe? Fez compromisso, com algum partido, nesse sentido, ou não tem compromisso com nenhum? Nada, não fizemos compromisso, eu tenho esse cuidado, desde a primeira eleição, de dois mil e dezesseis, por conta, de comprometer, o, o, o andamento, o poder público, eh, em relação a secretariados, isso acaba engessando o gestor, eh, criando dificuldade de qualquer alteração, eh, não podemos, eu sempre tenho colocado, eh, fazer leilão, de um algo que não é nosso, então, todos, entre um entendimento, eh, dos partidos, que caminharam, com a nossa majoritária, com o Ângelo Guerreiro, eh, eu quero parabenizar, a todos os presidentes de partidos, que momento algum, eles disseram, que poderia estar caminhando, mas que teria, a tal barganha, nenhum deles, porque, todos os partidos, e todos os presidentes, são pessoas idôneas, pessoas que querem o bem, pra Três Lagoas, e por conta disso, que escolheram a caminhar, com o Ângelo Guerreiro, né, então, nós tivemos, na história, de Três Lagoas, eu creio eu, que é, a primeira vez, sete candidatos, a prefeitos, então, por conta disso, momento algum, eu, eu me mexi, eu fui atrás, de alguns, que, se colocaram o nome, pra trazer eles, pra fazer algum tipo, de compromisso, eu, momento algum, eu, eu, me dei esse luxo, pra fazer qualquer tipo, de barganha, porque, nós estamos aqui, eu esperava, que fosse, se fosse pro Guerreiro, retornar, pra ter a governabilidade, com tranquilidade, e, e ainda mais, proporcionar o melhor, pra família Três Lagoas, esse ano. Prefeito, é, no primeiro mandato, a gente viu, que o senhor enfrentou, uma certa oposição, no legislativo, e a gente sabe, da importância da Câmara, para uma administração, até para que o prefeito, possa governar, com mais tranquilidade, para este ano, dos eleitos, o senhor acredita, que o senhor vai governar, com mais tranquilidade, vai ter mais calma, não vai ter tanta, perturbação, tem maioria, no legislativo? Olha, na verdade, nós tivemos, uma missão, muito árdua, nessa primeira gestão, um dos primeiros, é o que eu disse, a momento, dezoito meses, para arrumar, para organizar, a máquina pública, para ela, realmente, começar a produzir, e, nesse intervalo, é, tivemos, um grande, de sabor, é, junto, a Câmara Municipal, não posso generalizar, a todos os vereadores, tivemos, é, diversos vereadores, parceiro, mas, não parceiro do Guerreiro, parceiro da família, Três Lagoenses, que acreditaram, que confiaram, em nosso governo, e ali, nos defenderam, mas, eu posso dizer, como eu sempre tenho dito, eu acho que, é, nós temos, que temos um pensamento, de maturidade, e, sem ego, de vaidade, de status, de poder, porque, todos, quando saem às ruas, para pedir o seu voto, para deixar o seu nome, à disposição, da família Três Lagoense, ele sai com um propósito, e, qual é o propósito? De representar, a família Três Lagoense, e, na verdade, tem alguns, que se transformam, pelo poder, se deixa levar, pelo ego, da vaidade, e, acaba, na verdade, altamente, somente, se representando, a si próprio, esquecendo, daquilo, da mensagem, que ele deixou, mas, eu estou, confiante, nessa, nova Câmara, nós temos, diversos, vereadores, que voltaram, nós temos, muitos, vereadores, bons, que não foram, reeleitos, que foram, parceiro, da administração, e da população, Três Lagoense, temos, é, aos, vereadores, novos, que são, pessoas, idôneas, pessoas, maduras, pessoas, três, lagoense, que eu acredito, que não vai, fazer, essa, oposição, raivosa, independente, que foram, do partido, ou de oposição, que for eleito, mas, são pessoas, bem, conceituada, é, perante, a família, Três Lagoense, e, eu acredito, que vão, é, nos colaborar, porque a oposição inteligente, ela se faz necessário, ela é importante, ela nos orienta, a cada um de nós, agora, a oposição raivosa, ela só traz transtorno, eu posso afirmar, toda a família Três Lagoense, nós poderíamos ter avançado muito mais, é, com essas obras de drenagem, é, e outras obras, é, que nós pleiteamos, se não fosse a oposição raivosa, nos ter, nos travado, é, em diversos momentos, pensamento, né, e isso, acabou tendo um retrocesso, é, na nossa, no nosso, no nosso, na projeção nossa, e no andar de todos esses projetos, mas eu estou confiante, Ana, e a todos, eu, ontem, eu tive, estive em reunião com diversos partidos, parabenizando todos os vereadores, reeleitos, que ali estiveram com a gente, estou, e todos eles, é, com um só pensamento, de contribuir, com a gestão, e, contribuir, com a família, Três Lagoense, então, isso, nos fortalece, e nos deixa, ainda mais seguro. É por isso que a gente fala, da importância do legislativo, para uma administração, para se governar, com tranquilidade, e a gente sabe, que o presidente da câmara, ele tem uma função importante, também, para isso, o senhor, quanto prefeito, pretende interferir, ou pelo menos, indicar, quem deverá ser o novo, presidente da câmara, para te dar, mais essa tranquilidade? Olha, Ana, e a todos, ontem, conversando com todos os vereadores, eu acho que a importância maior, é a decisão de cada um deles, claro que a gente, conversamos, e apresentamos, os projetos, importantíssimo, e deixei muito a cargo, de cada um deles, sem sequer, uma intervenção, então, eu volto a repetir, são vereadores, que foram, reeleitos, e eleitos novos, que são pessoas maduras, que um grande interesse, para Três Lagoas, e eu acredito, que cada um deles, vão ter as decisões, corretas, na hora certa, não resta dúvida, porque, começam-se, conversações, nesse momento, não resta dúvida, e nós queremos o melhor, nós queremos, que todos, tenham o know-how, né, eu não posso desmerecer, qualquer um deles, mas temos pessoas, com, com grandes preparos, não, precisa preparar, é um gestor, ser um presidente, do legislativo, de Três Lagoas, é um gestor, tem que sermos gestor, porque nós estamos, falando aqui, a população, muitos não tem conhecimento, de um orçamento, acima de 25 milhões, de reais, que é repassado, anualmente, a Câmara Municipal, que nós temos, muitos municípios, no Estado, que não tem, esse orçamento, para a sustentabilidade, da sua máquina, né, então, nós temos, que termos gestores, e essa harmonia, legislativo, com executivo, né, temos, diálogo, para que realmente, não aconteça, o que aconteceu, nessa primeira, gestão nossa. Exato, porque, na verdade, prefeito, a gente sabe, que, por mais que o senhor, tinha maioria, teve maioria na Câmara, ajudou a eleger, alguns vereadores, no decorrer, desses quatro anos, teve um certo, desentendimento, com um ou com o outro, para essa, o senhor espera, que seja diferente, os que estão lá, passa mais tranquilidade? É, não somente eu, acho que toda a população, Três Lagoense, espera isso, porque, na verdade, tem muitos, Três Lagoense, muitos eleitores, que não acompanham, esses grandes desafios, né, que, só sabe quem, o peso, é de uma responsabilidade, é quem está naquela cadeira, né, e, muitas das vezes, alguns vereadores, com o seu ego próprio, de vaidade, talvez, eles acham, que o executivo, pode fazer algo, é, de uma forma, da maneira, que eles querem, não é assim, nós trabalhamos, com responsabilidade, né, e nós temos, apontuado isso, é, eu acho que, claro, que cada um, eu, eu tenho sempre, dito isso, Ana, e a todos os ouvintes, é, nós temos que termos, parte técnica, é, é, tanto seja, o servidor, o, o, o secretário, o diretor de primeiro escalão, segundo escalão, eu tenho secretaria, que ela passou quatro anos, é, sem o diretor de primeiro escalão, porque eu não consegui encontrar, é, essa peça, no nível, que realmente, poderia, no desenvolver, um bom trabalho, e não por isso, eu me dei o luxo, de dar um cabide, de emprego, atender qualquer um, que seja, então, isso é responsabilidade, e acima de tudo, muitos, é, eu sei que tem alguns, que são descontentes, com o prefeito, Ângelo Guerreiro, alguns colaboradores, da prefeitura, por conta do que? Por conta do trabalho, nós temos que corresponder, o trabalho, nós somos servidor público, a prefeitura, a prefeitura vai permanecer, período integral, vai permanecer, o período integral, por conta, tivemos diversas entidades, que nos mandou, é, alguns ofícios, é, de compromisso, até nessas cartas, ter, tinha lá, que é, cargo horário, de seis horas, eu fiz um ofício, paralelo a esses ofícios, que foram encaminhados, que a cargo horário, era oito horas, então, eu não posso me dar o luxo, eu não posso ser irresponsável, na altura, simplesmente, no pleito eleitoral, é, nós temos que falarmos, aquilo que nós vamos, cumprirmos, né, eu acho que tá, deu certo, é, foi muito produtivo, né, eu acho que, hoje, nossos servidores públicos, eles têm, têm entendido, nós temos, quatro mil, quinhentos e oitenta e dois, servidores públicos, quatrocentos e trinta e oito, estagiários, que tem, essas devidas oportunidades, cento e noventa e dois, é, de uma terceirizada, que faz toda a manutenção, e, corresponderam, alguns mais, alguns menos, é, não por conta, simplesmente, nós temos muito que falar, eu sou concursado, ninguém mexe comigo, e tal, 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 mas tem um compromisso, é, a partir do momento, de um deslize, de qual, quem quer que seja ele, nós temos agido com o processo administrativo, doa quem doer, então, todos ali, tem as suas devidas responsabilidades, como o prefeito tem, como os diretores, secretário tem, então, tem alguns, que muitos, que não, não se encaixa muito, com o guerreiro, por conta disso, mas nós não temos que fazermos aquilo que nos atende, nós temos que trabalharmos pela população, para atender ela. E a sede própria da prefeitura, sai nesses quatro anos ou não? Temos o projeto, não resta dúvida, é um anseio nosso, é, para termos uma, uma agilidade maior, uma agilidade maior, corresponder ainda mais, e facilitar o ir e vir, é, do contribuinte, é, facilitar o, o desempenho do secretário, o diretor, que ele tem que se deslocar, de um lado para o outro, é, e eu tenho, é, pode ser que ela não seja concluída, mas, é, o início dela, eu vou me esforçar, para que nós, é, tenhamos esse início, né, então, é um desafio também, é uma obra impactante também, de grande volume, eu não posso me dar o luxo agora, de dizer que, o ano dois mil e vinte e um, e eu tenho que aguardar, para ver, essa retomada, da economia, é, não basta, por nós termos o desejo, e falarmos algo, aos ventos, nós temos que ver, se realmente, a saúde financeira, do município, vai corresponder, na altura, para a construção, dessa obra, já iniciamos, a reforma, da, do prédio velho, da prefeitura, municipal, aonde vai ser agregado, secretaria de finança, licitação, é, a parte da tributação, da fiscalização, toda, ali, na prefeitura velha, já vamos diminuir, um impacto, ao contribuinte, nós vamos ficar, praticamente, quatro setores, em um único local, então, a prefeitura, está sendo, restaurada, a prefeitura velha, já com uma finalidade, né, para toda, a parte, da finança, e, e, da parte, da tributação, ela seja, encaixada, eh, nesse prédio, acredito eu, que até no final do ano, dois mil e vinte e um, esteja pronta, eh, e a mudança, também, esteja pronta, para atender, a todos, os três lagoenses. Prefeito, a gente que acompanha o senhor, o senhor já foi, eh, vereador por dois mandatos, depois foi deputado estadual, com uma expressão de votos considerável, depois eleito prefeito de Três Lagos, com uma votação considerável, e agora aumentou, a sua votação. Toda essa sua carreira, essas votações, o credencia, para concorrer um cargo de deputado federal, o senhor pensa nisso, nas próximas eleições? É, na verdade, o Ana, e a todos, os três lagoenses, acima de tudo, eu tenho muito respeito, por cada um de vocês. É, é, obviamente, se você olhar, todos olharem, é, todas as eleições, do guerreiro, ela tem crescimento, né, dois mil e quatro, para vereador, mil e trezentos e sessenta e quatro votos, já para deputado, logo em sequência, em dois mil e seis, com o suplente, dez mil e sessenta e cinco votos, em dois mil e oito, para vereador, reeleição, dois mil e seiscentos e onze votos, para deputado, em dois mil e dez, fiquei suplente de dois deputados, por cento e cinquenta e dois votos, é, dezesseis mil e quatrocentos e quarenta e dois votos, para prefeito, em dois mil e doze, vinte e três mil e trezentos, e não me lembro o número, em dois mil e quatorze, para deputado, vinte e nove mil e quinhentos e trinta e quatro votos, para prefeito, em dois mil e dezesseis, trinta mil e trinta e três votos, idade de Cristo, agora, novamente, para reeleição, novamente, idade de Cristo, trinta e três mil e trezentos e trinta e um votos, então, o que que eu quero dizer, isso nada mais, nada menos, é fruto do nosso trabalho, da responsabilidade, e do amor que eu tenho por Três Lagoas, mas eu posso dizer aqui, que Três Lagoas, eu não posso me dar o luxo, o ego de vaidade, por estátua, já aprovou isso, eu não fui, coloquei o meu nome, para ser, prefeito, para a reeleição, para que apenas ficasse um ano e meio, dois anos, para que já galgasse um cargo a deputado federal, ou estadual, ou prefeito, não, para que se cumprir esse mandato, seus quarenta e oito meses, então, isso, eu tenho que ter esse respeito, se Deus me der vida e saúde, porque o futuro da vida de cada um de nós, em vida pertence a Deus, né, mas eu quero corresponder na altura, e devolver, essa credibilidade, que as pessoas, a confiança, que cada um deles, depositaram, nesse dia 15 anos. Depois dos quatro anos, aí já é uma outra situação, aí dá para pensar na Câmara Federal, ou a Assembleia Legislativa de novo? Eu posso até pleitear um mandato de vereador, você entendeu, que eu quero contribuir com o Três Lagoas, eu não faço questão, não dou esse luxo de ego, de vaidade, momento algum, eu acho que um desafio dos maiores, né, eu acho que eu já tenho, esse currículo que foi aprovado com uma boa parte do nosso Três Lagoense, e eu me dou por satisfeito, claro que nós corremos um risco de ficarmos sem representantes, a nível de Assembleia Legislativa, futuramente, deputado federal, como não temos, temos a senadora Simone, que muito bem nos representa, mas vamos esperar as coisas acontecerem, naturalmente, se eu puder assim contribuir em outra gestão futura, como pessoa, como algum cargo, eu até brinco, né, eu falo, olha, o outro prefeito, se Deus me der vida, é, que quero que me arrume um cargo, pra mim trabalhar lá no cemitério, é, é, ah, cemitério não, é, pra mim, é, que eu gosto de cuidar das coisas, sabe, então, é, são coisas que realmente, a gente, não é ego de vaidade, né, é, o amor que nós temos, como todos amamos, claro que vai passar, os quarenta e oito meses, é, nós vamos deixar pessoas ainda insatisfeitas, porque nós não conseguimos, não vamos conseguirmos resolver todos os problemas da cidade, mas estamos aqui engajados, para poder, é, resolver os problemas mais crônicos, né, e, e assim, darmos andamento, que Três Lagoas é merecedora, Três Lagoas, quando eu digo Três Lagoas, é, Três Lagoas somos nós, Três Lagoenses, que aqui vivemos, que aqui trabalhamos, que aqui criamos a nossa família, né, então, com muita responsabilidade, agradecer a todos os candidatos, a vereadores, que colocaram o seu nome à disposição, que tiveram, é, aí, junto conosco, é, na nossa coligação, independentemente, de não eleito, mas levaram a mensagem, é, e tiveram a coragem, de, colocar o seu nome à disposição, da população, né, então, parabéns a todos vocês, parabéns aos amigos, ao, as pessoas que assim confiaram, que pediram voto, pro Guerreiro, é, aos seus outros amigos, e, e, com certeza, vou me esforçar, como sempre tenho me esforçado, pra corresponder na altura, e pra não envergonhar, o seu voto, que vocês depositaram. Tá certo, prefeito, a gente quer agradecer, pela sua entrevista, desejar boa sorte, pro senhor, nesses próximos quatro anos, e que Três Lagoas, possa continuar crescendo, desenvolvendo, é isso que a gente espera, pra nossa cidade, viu? Eu que agradeço, Ana, Totó, toda a equipe, aqui da família RCN, a todos vocês, ouvintes, que estão ligadinho aí, nos ouvindo, né, eu não sou muito, de estar vindo, da entrevista, né, tem que vir mais vezes, né, prefeito? Eu não sou, eu fico muito preocupado, é, só no trabalho, mas é importante, ter esse bate-papo, e prestarmos conta, é, a família Três Lagoense, porque tem muitos, que querem nos ouvir, e, eu vou estar com mais frequência, pra poder, estarmos prestando conta, em tempo real, meu, muito obrigado a todos, que tenham um excelente dia, abençoado por Deus, a cada um de nós, meu, muito obrigado, gratidão, a todos vocês, que mais uma vez, confiaram no Guerreiro, muito obrigado, a toda a nossa equipe de frente, que assim, ativamente, nos, trabalharam conosco, minha esposa Leide, meu filho Diango Guerreiro, meu papai, minha mamãe, minhas irmãs, a todos os amigos e amigas, é, muito obrigado, gratidão a todos.